Murilá Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito Terror de São Paulo não tem jeito Pega a visão Fala que é bravão, que é pai é o terror Davi da bandidão, moscou, ele atirou Que no passado várias fitas cobrou, já matou, enterrou É o cão, meu amor E na quebrada só, mais um dia Campano de vapor, parada, vendia E com oitão cromado, minha senhoria Perdão, faltou passar pano, não podia Vacilação tá aí, claro, noite e dia Então pense bem, antes já de Sabe estratégia, agora vem aí E no futuro você vai sorrir Vacila não, fim, só um recadinho Que trampou com rosão, 15 pro meio-dia Sacola de Danone, salgado, vendia Na praça lá da Sé, a Dona Maria E no dia voltou, pra casa Uma dor de cabeça a incomodava Campo não prosperou, a balada estava E o tal do infratua, a cena roubava Chegou, meteu, loucão, passa cobrado Cada moeda ganha, se não dá aterro Tô com pente de 15, sem dó, sem amor Vai passando os pertences, perdeu minha tia Melhor deitar no chão, ora a sua alegria Passa por um veneno em plena luz do dia Mas se emociona, não acena em dia Não pense bem, antes já de Não pense bem, antes já de Sabe estratégia, agora vem aí E no futuro você vai sorrir Vacila, não fiz só um recuo Roubo, trabalhador, cientista Pode apostar, a hora vai chegar Vacilão é cobrado, é diretoria E quem comprou, já sabia Foi ele mesmo, filho da Dona Maria A vida, vou voltar, tudo vai se encaixar Aqui cada momento tem o seu lugar Nem é Minecraft não, mas vamo montar Volta pra lá, pode pá, vou explicar Tá ligado o bolzão, que o Loki roubou Cheio o pai de família, só trabalhador Que nas passagens sua sede não saciou A catreca passou, vai perder o vovô Pegou o relógio, o fone e até correntinha De prata a ouro, chegou na Dona Maria Um susto, um infarto, meu Deus que agonia Correu na hora, mais uma mãe que partia E pensa só o desespero do momento Mais uma vida jogada ao relento Deixado as traças menor que correu, vai vendo Plantou vacilação, só dor, só tormento Então pense bem antes de agir Então pense bem antes de agir Sabe estratégia, agora vem aí E no futuro você vai sorrir Vacila não, fiz só um recadinho Mais tunel, brabão, zicada quebrada Que mata risco, não tem dó na caminhada Porra nenhuma, é só fachada Janela quebrada, pra mim não serve de nada E o coração a mil, fuga que partiu Fudeu minha vida, droga puta que pariu Mãe do gerente, minha Glock fez psiu Se mata logo o jão, mais o que subiu Reconheceu a véia, mais tarde já era Pelas suas loucuras, partiu dessa terra Me diz aí, se tu planta, tu rega Mas a colheita é certa, assim se fez na regra Tava lá meio pá, não quer traficar Uma notícia ruim, vai ter que aguentar Não queria falar, tem que cobrar Fala meu bom, que enrolação é essa? Já tô neuroticão, manda ideia reta Sem muita enrolação, poucas ideia Dona Maria, tua coroa, tua véia Partiu foi pra melhor, mais uma tragédia Mó cena lamentável, as ideias Tá loucão, tá chapando, chega com as verdade Tu prova o que tu fala, nem vem com maldade Que papo indecente e sem qualidade Chega na transparência, me fala a verdade Tá de carro, já não vou na agressividade Então contou tudo o que aconteceu Lágrimas que rolou, o céu escureceu Parece que o senhor se comoveu Porque a maldade sempre fere um irmão meu Teve um enterro, a missa de sete dias Mas predador sempre volta pra matilha Tipo um devorador, ódio consumiu Falou ideia, essa vou passar ouviu Muito sim, tocou, mas não deu em nada O gerente pegou, lá na estrada Que logo se empregou, a mente acusava Foi sem dó, sem perdão, teve seu espólio Na bala doitão, viu sua cobrança Então pensa vacilão, é a lei que manda Motiva o sofrimento, pega sua herança Então pense bem antes de agir Então pense bem antes de agir Sabe estratégia, agora vem aí E no futuro você vai sorrir Vacila não, vi, só um ricadinho Direto 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 um ricadinho